A usina São Luís está localizada no município de Ourinhos, no estado de São Paulo, sendo que tem áreas cultivadas nos municípios em redor, municípios de Pau Sul, Chavantes, Canitar, São Pedro do Turvo e Santa Cruz de Rupardo. Uma área que corresponde a 32 mil hectares, sendo esses 32 mil hectares 85% a área própria. Esses 32 mil hectares nos quais são cultivados pela usina São Luís, os ambientes predominantes são os ambientes A e B, que dá em torno de 85% da área, que favorece o cultivo da cana com altas produtividades. O histórico da nossa produtividade nos últimos três anos, por mais que fosse difícil, com geada, seca, tivemos ótimas produtividades, sendo que em 2020, 90 toneladas por hectare, em 2021, 91 toneladas por hectare e agora no último assafo de 2022, 96,17 toneladas por hectare. Isto, graças a todo o empenho e o trabalho do Departamento Agrícola, principalmente usando novas tecnologias, desde o preparo até a colheita, com o uso de GPS, o sistema de coa para controlar tráfego, nutrição e altas tecnologias com novas variedades para impulsionar mais as produtividades, os ganhos de ATR e toneladas de açúcar por hectare. Falando em variedade, uma das premissas aqui na usina São Luís para novas tecnologias de variedades, porque nós temos o plantio 100% mecanizado e a colheita 100% mecanizada crua, a gente predomina variedades que se adaptam bem ao plantio mecanizado. Pensando nisso, a gente está começando a trabalhar com a CTC 9007 e que a gente vem gostando. Esta área aqui da CTC 9007 foi a primeira plantação da CTC 9007 aqui na usina São Luís. Ela veio via MPB, foi plantada 2 hectares. Esta aqui é a primeira soca desta área, que ano passado a gente fez 24 hectares com ela, que deu 1 para 12 no plantio mecanizado. E este ano a gente está utilizando novamente como área para muda. Como vocês veem, tem um pouco de muda em pé ainda, mas já foi cortada uma grande parte já para ser utilizada para muda este ano de novo. Porque qual é o objetivo deste ano? Multiplicar o máximo que podemos dessa variedade, que a gente acredita no potencial dela, como entre o mês de junho e julho, para fazer parcerias com a 9003 e a 6928. CTC. Plante certezas.